Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. E o texto nos diz o seguinte, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se e a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, meus queridos? Esse é um texto maravilhoso. Esse é um texto especial, que fala a nós sobre a excelência de estarmos servindo ao Senhor, de estarmos engrandecendo o nome de Deus, e de estarmos reconhecendo o Senhorio de Cristo na vida de todos nós. E Paulo, nesse trecho, ele fala de uma forma bastante resumida, mas bastante poderosa e impactante também, quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia, que estava no coração do Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo fala isso? Porque a igreja de Filipos estava vivendo um momento de divisão, um momento de discórdia entre irmãos, disputa entre alguns irmãos. E então, nessa situação em que alguns estavam agindo de forma soberba, Paulo, então, se refere a Cristo como sendo o maior exemplo de humildade. E então, nesse momento, Paulo está construindo uma teologia que vai ao encontro das nossas necessidades. Quando entendemos o que de fato aconteceu desde as regiões celestiais, até mesmo ao momento em que nós hoje podemos ter a certeza de que essa obra de salvação foi efetuada por Cristo de modo completo, de modo cabal, para que possamos, de fato, estarmos tendo uma experiência, uma esperança de vida eterna, já que essa era uma condição que tínhamos lá no Éden, mas que em Adão e Eva nós a perdemos. Mas o fato é que o texto diz que Cristo, sendo em forma de Deus, Cristo sendo o próprio Deus, fazendo parte da divindade dessa comunidade de três pessoas que compõem a comunidade divina, essa família divina, então ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. E a palavra grega que aparece aqui no original se refere ao fato de que Cristo não se apegou a essa condição, a esse, entre aspas, direito de continuar na sua condição divina. Ele não se apegou para que ele pudesse, então, assumir, atrelar, somar a sua natureza divina, também a natureza humana. E, então, Cristo, tendo essa sublime decisão, dentro da divindade, ele, então, assume a sua condição humana também, fazendo-se, o texto diz, versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo. E, então, temos aqui a chave sendo virada. Temos aqui a ação do próprio Pai, que contente, que feliz com a obediência total do seu Filho, vivendo a experiência humana em sua plenitude. Então, Pai, vira a chave. Ressuscita o Senhor. Jesus, então, se torna vencedor sobre o pior inimigo da humanidade. Ele se torna vencedor sobre a morte. Que, em todos os sentidos, a morte, ela se apresenta como o maior fator limitador do ser humano, daquilo que Deus criou o ser humano para ser. A morte, tudo aquilo que segue a morte, a doença, a pobreza, as dificuldades sociais, problemas emocionais, tudo isso segue a sentença da morte lá no Éden, após o pecado. Então, todo esse fator limitante de todo ser humano, após a queda, após o pecado, Cristo, ao ser ressuscitado pelo Pai, Ele vence, Ele roupe com essa barreira, Ele roupe com essa limitação. E, então, Ele garante a cada um de nós a condição de termos a esperança da nossa ressurreição, da nossa restauração, a condição do Éden antes do pecado. aquele que está em Cristo, aquele que está unido com Cristo, aquele que está completamente imerso na pessoa de Cristo, aquele no qual o próprio Cristo, na pessoa do Espírito, está habitando também em nós, aquele que está completamente entregue ao reino de Deus, esse tem a esperança de uma vida eterna plena, perfeita, sem erro, sem dor, sem choro, sem morte. esse é o futuro que está garantido a todo aquele que se coloca como servo do Senhor através da obra de Cristo. Graças sejam dadas ao Pai, porque Cristo conquistou para cada um de nós a condição de uma vida eterna. e então olha o que o texto diz que Cristo recebe como prêmio de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, de todo o seu ministério, de toda a sua obra bendita na cruz do Calvário sobre nós. versículo 9 diz por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. No texto bíblico quando se refere ao nome de Deus, ao nome de Cristo, ao nome de qualquer outra pessoa se refere à própria pessoa por inteiro. Então quando o texto diz que Deus o exaltou soberanamente ele deu o nome que é sobre todo o nome aqui ele está colocando a pessoa de Cristo como a pessoa exaltada e sendo a pessoa que está sobre todo o tipo de outro de outra qualquer pessoa da criação. Seja na terra, seja no céu, seja debaixo da terra. E o texto continua no versículo 10 para que ao nome de Jesus, para que a pessoa de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Aqueles que estão no céu, as criaturas celestiais, os anjos, se dobram diante o filho. Aqueles que estão aqui na terra gostando disso ou não, não importa se se declara ateu, não importa se se declara de uma outra religião que não reconhece a Cristo como Senhor. Se está vivo na terra, esses que estiverem vivos também reconhecerão a Cristo como Senhor. Soberano, absoluto sobre todo o universo, sobre toda a criação. e o texto diz também debaixo da terra, aqueles que já morreram, aqueles que habitam no mundo dos mortos, conscientemente, também reconhecerão a Cristo como Senhor de todo o universo. Versículo 11 diz, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meus amados, no texto de Isaías, o Senhor revela ao seu profeta no passado, Isaías, ele diz que eu sou o Senhor, eu sou Iau, eu sou Jeová, a minha glória não daria a outro, sobre mim se ajoelhará todos os joelhos da terra e sobre a minha vida, sobre o meu nome confessarão também todos os habitantes da terra. Esse Deus Todo-Poderoso, o Pai Criador, o Senhor Absoluto sobre tudo, diz que não divide a sua glória com outra pessoa, mas aqui Paulo nos afirma inspirado por Deus de que Cristo é digno de receber a honra, a glória, o louvor que até então era devido apenas ao Pai. A ele seja dada toda a honra e todo o louvor. Cristo é digno. Lá no Apocalipse, mais à frente, no final de tudo, João recebendo a visão, ele diz o Cordeiro é digno de quebrar os sete selos do livro. Ali não está em foco a força do leão da tribo de Judá, ali está em foco a dignidade do Cordeiro de Deus que foi morto e agora vive eternamente. nós compartilhamos dessa benção. Nós compartilhamos da benção de quem serve ao Cordeiro de Deus e foi morto sim, mas hoje vive e vive eternamente. Daqui a pouco participaremos pela segunda vez do dia de hoje dos elementos da ceia do Senhor que nos trazem à memória perpétua o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas lembre-se, Cristo não permaneceu morto. Cristo não permaneceu morto. Ele já ressuscitou. Aleluias, glórias sejam dadas ao Senhor. E a ressurreição de Cristo garante a cada um de nós essa benção da ressurreição final, da vida final dada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos consolar a cada um com essas palavras. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davison Binou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto